Fala, meu camarada! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na manhã dessa segunda-feira, cheio de notícias e de informações do nosso Flamengo para você. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu te lembrar aí de se inscrever no canal. É importante para você ficar informado de tudo que acontece no Flamengo e também é importante para o nosso canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixe o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento. Vou falar nesse vídeo de uma polêmica envolvendo o futebol brasileiro e o presidente da República. Vou falar também sobre Gustavo Cuejá, que está tentando a volta para o Flamengo? Não sei. Vou falar também sobre o negócio fechado. Mesmo com todas essas paralisações, o Flamengo conseguiu aí concretizar uma negociação. Então acompanhe o vídeo inteiro. Não pule sequer uma parte para ficar por dentro de tudo que rola no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. O clube de regatas do Flamengo. Bom, eu começo esse vídeo já falando aí de uma polêmica que rolou ontem entre o presidente da República e o futebol brasileiro. Alguns técnicos do futebol brasileiro, como o próprio Jorge Jesus, como o Renato Gaúcho, pediram a paralisação dos campeonatos, pediram que até que toda essa situação aí se resolva, que tudo seja parado. O presidente da República, no caso, eu não tenho... Vou até logo deixar bem claro que eu não tenho lado político, não estou defendendo uma opinião política, nem estou criticando uma opinião política. Não tenho isso comigo aqui no canal. Nosso canal fala sobre futebol. Só estou entrando nesse assunto por conta do que foi falado e eu quero saber também a opinião de vocês. E daí o presidente deu uma entrevista e ele falou o seguinte. Cancelar os jogos contribui para o histerismo. CBF podia pensar em vender uma carga de ingressos de acordo com a capacidade dos estádios. Cancelar não vai conter. A economia não pode parar. Vai gerar desemprego. Então o presidente aí pensando na economia, pensando em tudo aí que gera, que gira um jogo de futebol e falou que na opinião dele, cancelar não vai resolver o problema. Queria saber a opinião de vocês. Se você acha que ele está certo ou se ele está errado na opinião dele. Falando ainda sobre esse assunto, o Flamengo ontem voltou atrás em uma decisão do cancelamento, da suspensão, na verdade, das atividades de futebol de base. Ontem o Flamengo havia comunicado que a base do Mengão estaria liberada, né? Para até se conter essa situação e tal. Foi noticiado isso, que o Flamengo havia suspendido as atividades também com a base. Porém, à tarde o clube voltou atrás e acabou emitindo uma nota oficial dizendo que todos os atletas de base deveriam se apresentar hoje normalmente no CT Ninho do Urubu. Então, aquilo que estava, como eu posso dizer, suspenso, o Flamengo viu que não tinha necessidade de suspender e voltou atrás. Mas, óbvio que os meninos vão estar treinando, que os meninos vão estar fazendo as suas atividades normais com um monitoramento médico, né? Os médicos do Flamengo vão estar ali monitorando a todo tempo a nossa rapaziada, os nossos garotos. Vamos falar de negócio fechado? Vamos falar de negócio fechado, né? Porque mesmo com tudo isso aí acontecendo, o Flamengo conseguiu aí acertar uma negociação. O Flamengo conseguiu fechar o negócio. Que time embaçado, filho. Que time embaçado. O Flamengo conseguiu fechar o negócio e é o empréstimo do Bil. É isso mesmo. O Bil que estava aí no Flamengo, que voltou de empréstimo da Ponte Preta. Jogou na Ponte Preta ano passado, né, filho? Jogou bem na Ponte Preta, jogou bem no Flamengo. Deu aquele passe ano passado na Taça Rio. Na cabeça do Arrascaeta, filho. O Arrascaeta meteu um gol. Flamengo vai disputar aí. Conseguiu aí emprestar o Bil ao CRD de Alagoas, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro esse ano. O Flamengo tem feito muito isso. Já é o terceiro jovem que o Flamengo libera. Liberou o Luizinho para o Fortaleza. Também liberou o Yuri César, que está aqui destruindo no Fortaleza. Está jogando muita bola no Fortaleza o Yuri César. E agora liberou o Bil ao CRB de Alagoas. É claro, o Bil não teria espaço hoje assim no Flamengo. Apesar de jogar muito bem, apesar de ser um ótimo jogador. A gente sabe que o Bil não teria tanto espaço assim no Flamengo. Então, o Flamengo decidiu aí junto ao empresário, junto ao atleta, liberá-lo. E o atleta está indo para o CRB. Vai disputar o Campeonato Brasileiro na Série B. O jovem Bil. Queria saber de vocês aí se foi uma boa escolha. O garoto aí, ou você seguraria? O Yuri César, cara, está jogando muito lá no Fortaleza. E isso aí acaba também sendo muito bom para o Flamengo. Porque, cara, o moleque está lá, ganha visibilidade. Daqui a pouco pode ser que venha um investidor aí estrangeiro. Compre ele, ou então algum time do Brasil compre ele. O Flamengo consiga lucrar aí com esses garotos. Bom, vamos falar agora sobre a situação do Gustavo Cuejar, filho. Que está cavando a volta. Rapaz, Gustavo Cuejar está cavando a volta. Ex é ex. Passado é passado. Já dizia a letra da música. O que acontece? Ontem, o Gustavo, tudo tranquilo. Domingão à tarde, tudo em paz. Tudo sossegado. E do nada, meu garoto, do nada, do nada, do nada, o Gustavo Cuejar vai lá e mete uns stories no Instagram com o seu filho, com a camisa, com o uniformezinho do Flamengo, o Pabllo, o garotinho novinho. Paolo, Paolo, que é até em homenagem ao guerreiro que ele deu esse nome, é o filho dele. Ele vai lá e coloca um vídeo do Paolo, que é o filho mais velho dele. Deve ter uns 4, 5 anos, garotinho. Ele mete mesmo um vídeo do Paolo, todo vestidinho de Flamengo, gritando Flamengo, Flamengo, Flamengo e ele rindo. O Cuejar cavando a volta para o Mengão. O Cuejar, na verdade, querendo chamar a atenção do Flamengo para ele. Rapaziada, e aí? Será que o colombiano está sentindo saudade? Será que o colombiano está sentindo falta de jogar no Mengão? Brabo, hein? Será que ele ainda tem vaga nesse time? Com o Thiago Maia aí voando? Com o Gerson voando? Com o Aramco voando? Será que o colombiano ainda teria vaga nesse time? Coloca aí, por favor, nos comentários. O seu comentário, como eu sempre digo, é muito importante para o nosso canal aqui e também para o nosso crescimento. Vamos falar agora sobre as situações aí que estão rolando no Mengão. E daí eu já falo sobre o Zico, que ontem divulgou em suas redes sociais, que está tudo bem com ele. Graças a Deus, não tem nada aí com o nosso galinho. Nós estamos na expectativa dos resultados de todos os jogadores, de toda a comissão técnica, de todo mundo. Hoje deve sair esse resultado. Hoje também, daqui a pouco, daqui a pouquinho mesmo, daqui a 15 minutos. Estou gravando esse vídeo de 9h15 da manhã. Daqui a 15 minutos vai começar a reunião para definir se vai paralisar ou não o Campeonato Carioca. Então, à tarde, a gente vai ter novidades sobre esse caso, sobre esse assunto. A gente está averiguando tudo, a gente está em cima desses lances todos, procurando aí sempre manter vocês bem informados de tudo que está acontecendo, como é a responsabilidade do nosso canal. Também temos a responsabilidade de manter vocês por dentro de tudo que rola no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Saiu uma estatística e o Arrascaeta é o nono estrangeiro com mais gols pelo Flamengo. Arrascaeta é o nono maior estrangeiro da história do Flamengo. Arrascaeta é cada vez mais fazendo história no nosso Mengão. Nosso time profissional hoje está todo mundo de folga. Folgaram ontem e folgaram hoje. Algo muito atípico aí na era Jorge Jesus, que nem gosta de dar folga, mas aí acabou por força maior dando duas folgas aos jogadores. O Flamengo, como eu já falei, acertou a coisa do Bill. E a gente agora amarga aí um prejuízo de R$ 270 milhões pelo jogo de portões fechados. O Flamengo deixa de lucrar aí no mínimo R$ 270 mil por conta de se jogar com portões fechados. É triste, não tem muito o que se fazer. Agora é esperar aí e ver como é que vai ficar todas essas situações e orar para que isso logo passe. O Gabigol ontem postou em suas redes sociais um pedido que as pessoas cuidem umas das outras, que as pessoas se protejam, que as pessoas se apeguem em Deus. Ele disse que nesse momento é necessário que todos nós cuidemos uns dos outros, que nós tenhamos aí o cuidado uns com os outros até que essa fase passe. pediu para que a gente tome muito cuidado, principalmente com as pessoas mais vulneráveis, que são idosos e bebês aí recém-nascidos, por conta de uma imunidade mais baixa. Tá certo, rapaziada? De hoje foi isso. Se você não é inscrito no canal, vocês sempre se esquecem de se inscrever aí no canal. Se inscreve no canal, cara. Botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Lembrar vocês de se cadastrar no Gavia News, o maior e melhor site de notícias do Flamengo, onde as notícias chegam gratuitamente no seu WhatsApp, sem necessidade de grupo. Para se cadastrar no Gavia News é muito fácil. Basta você clicar no primeiro comentário que está no vídeo, tem um link, abre aquele link, abre o link, preenche o cadastro. Preencheu o cadastro, pronto, acabou. Enviou a mensagem para o número de WhatsApp que está salvo lá e pronto. Fica bem aí, tá certo? Rapaziada, agradecer a vocês por tudo. Muito obrigado. Não é inscrito, não. Inscreve aí. Estou cansado de pedir já para se inscrever. Se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o like e vamos com tudo. Tá certo? Muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Tchau.